Olá, tudo bem? Meu nome é André Schicka, sou educador físico e criador do método de treinamento de corrida, o Corrida Perfeita. Hoje vim aqui falar sobre a respiração. Como é que se deve realizar a respiração? Como que eu indico que você respire durante a corrida? Se existe alguma maneira interessante de você respirar? Bem, vamos lá. Muita gente me pergunta sobre se vai respirar só pelo nariz e soltar pela boca, o ar. Como é que faz essa questão da inspiração e da expiração? Olha, a princípio, você respira por onde você conseguir respirar, não se preocupe, pode ser pela orelha se você conseguir. Se você houver necessidade, o grande ponto é a necessidade respiratória, a necessidade que o seu corpo precisa do oxigênio, é a necessidade que o seu corpo precisa para expelir o gás carbônico. É justamente esse ciclo da respiração, a entrada do ar, do oxigênio e a saída do gás carbônico, é que vai purificando o seu sangue, vai fazendo com que você leve a energia, você vai fazendo com que as suas mitocôndrias funcionem e assim o seu corpo consegue fazer o trabalho e que na maioria das vezes necessita da presença do oxigênio, certo? Para fazer todo o seu ciclo energético. Então vamos lá. Como é que é interessante você fazer? O que acontece muito? Normalmente as pessoas começam a correr no ritmo X, certo? Sem aquecimento, sem nada. Você sai do zero e vai para esse X de uma vez, você promove uma demanda de oxigênio no seu organismo por conta dessa energia, dessa mobilização muscular que você está gerando no seu organismo, no qual você não tinha antes. E nisso você vai gerar um déficit de oxigênio. Para isso você acaba respirando mais, você precisa de inalar mais oxigênio, você precisa botar mais ar para dentro, certo? E com isso você quebra um pouco esse seu ritmo e vai respirando de uma maneira até forte, até encontrar o equilíbrio no seu corpo, atingir o steady state. Aquele momento no qual na corrida você deve ter percebido, após os 5 minutos, é que você começa a equilibrar o seu corpo, que o negócio começa a ficar equilibrado. Aquele comecinho é sempre meio estressante, né? Que você está com o corpo meio ofegante, não encontrou o ritmo certo, ainda está se encaixando. Quando você equilibrou isso, é justamente o momento no qual o seu corpo consegue equilibrar a demanda de oxigênio pela questão da saída do gás carbônico. Você equilibrou o seu corpo, nesse equilíbrio ele vai indo, vai longe, até você chegar a uma fadiga grande, dependendo do volume, da intensidade que você está treinado, que você está acostumado. Então vamos lá, justamente é essa quebra de ritmo que vai lhe causar o grande problema dessa falta de ar durante a corrida. É você correr fora de um ritmo adequado para você, é você não conhecer o seu ritmo. Então, para justamente não sentir essa falta do ar durante a corrida, o que é interessante? Que você comece aos poucos, que essa demanda do oxigênio vá sendo suprida pela sua respiração, aos poucos você vai gradativamente aumentando esse ritmo. E assim, por sua vez, você vai, de certa forma, diminuindo esse impacto, esse rastre que você dá no seu corpo, saindo do zero e indo para o 10 de uma vez só. Então você vai aos poucos, gradativamente subindo, respirando mais e expirando mais, tá? Inspirando e expirando. Assim você vai gradativamente subindo. O que ocorre, muitas vezes, quando você sai dessa quebra do zero a 10 de uma vez, já deve ter ouvido falar da famosa dor de facão, muito conhecida na Bahia, ou então a dor do ar desviado, certo? É aquela dorzinha que dá na barriga aqui, aqui do lado, parece muito com gases, né? Que vai dando aquela contraída. Isso, muitas vezes, uma das ocasiões que acontecem isso, é justamente por uma câimbra formada no... É uma câimbra, tá? Não é a câimbra, de verdade. É uma câimbrazinha que dá no diafragma justamente por conta dessa quebra de ritmo. Você vai inspirar e expirar de uma maneira muito rápida. E isso, o diafragma contrai de uma vez e dá aquela dorzinha. Mas eu tenho uma dica para você. Para você fazer passar essa dor, é fácil. Você vai inspirar pela barriga, pelo abdômen. Inspira bem, enchendo bem. E também vai encher bem a caixa torácica. Inspirou fundo? Solta todo o ar depois, contraindo bem o abdômen. Você vai repetir isso umas três ou cinco vezes. Que assim você vai alongar e contrair a musculatura. Vai alongar e contrair o seu diafragma. Com isso você vai soltando ele. E com isso você vai relaxando essa tensão. Essa fisgadinha que dá na hora que você respira um pouco mais fundo. Essa é a dica da respiração. Outra questão para você não sentir essa dor. Para você manter a sua respiração tranquila. Para isso não ser um problema na sua corrida. É você cadenciar ela. Você deixar livre de demanda a sua respiração. Como eu falei. Você vai devagar, gradativamente, subindo até o máximo. Então você vai começar a iniciar pelo nariz. Inspirando pelo nariz. E soltando pela boca. Inspirando pelo nariz. E soltando pela boca. Não trava esse negócio. Não fica segurando. Não força para você só inspirar pelo nariz. O oxigênio que entra pelo nariz. Acaba que a vazão é muito pouca. É menor. E às vezes você está em uma demanda já maior. E com isso você gera um déficit de oxigênio no seu organismo. No qual não deveria existir. E com isso você pode acabar hiperventilando durante a sua corrida. Para justamente recuperar esse déficit. E essa quebra, esse déficit, essa recuperação da energia. Te causa mais desgaste. Favorece a você sair desse ritmo tranquilo. Do steady state. Que é sempre interessante para o seu corpo estar. Que é onde o seu corpo sempre procura estar. É no estado equilibrado. Ou seja. Respira naturalmente. Pode começar pelo nariz. Vai devagar. Depois pode começar a inspirar pela boca. Boca meio entreaberta. Depois no final quando já está morrendo. Está acelerando. Cara. Pela boca o tempo inteiro. Pode puxar. Mas o interessante é você pensar que a vazão de ar que entra. Às vezes você puxa muito mais do que o ar que sai. Se você fizer na cadência de um para um. Você não consegue expirir todo o gás carbônico que você necessita. Assim você aumenta a acidez sanguínea. E você acaba quebrando o seu organismo. Porque um exercício que era para ser aeróbio. Acaba se tornando anaeróbio. Aumenta a acidez. Vai aumentar o ácido lácteo no seu organismo. E com isso você acaba fadigando e quebrando a atividade. Só por conta da sua respiração inadequada. Então pensa nisso. Carencia. Respirou pela boca a boca muito aberta? Solta o ar de uma maneira mais lenta. Para você conseguir expirir todo esse gás carbônico. Para você conseguir lubrificar. Você oxigenar o seu organismo. Você conseguir limpar o seu organismo. E assim você continuar nesse ciclo. Você fazer a sua atividade de uma maneira prazerosa. Que é o que a gente busca sempre com a corrida. Beleza? Então. Se você gostou disso. Dessa ideia da respiração. Se você gostou da questão de você estar pensando no movimento. E estar pensando em quanto você faz a sua atividade. Clica nesse botão aqui. Clica nesse link aqui em cima. Clica nesses negocinhos. E vamos que vamos. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço. E bons treinos.